E aí pessoal, aqui é o Devin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy VII, antes de mais nada deixe aquele like e se inscreva no canal, e como eu disse no vídeo anterior, eu uparia todos os meus personagens, todos acima do level 50, e também as matérias, todas as minhas matérias mágicas eu upei até Master, as outras uparemos mais tarde, ao menos uma ou duas de cada eu tenho Master, agora sim temos espaço para equipar um pouco mais as matérias de suporte, as de comando também eu upei algumas em Master, e as independentes também vamos começar a upar um pouco mais. E as Sumos, vou deixar mais para o final do jogo, por enquanto estamos assim. Deixa eu mostrar aqui. Efeito adicional mais Odin, absorver MP com golpe mortal, fico revezando entre absorver HP, HP extra, Master, eu não tiro mais para nada. Habilidade inimiga, roubar, teu Master comecei de novo, cobertura, sorte extra que vai nos auxiliar a melhorar o nosso golpe mortal, em 30% a mais de sorte, muito bom isso. Contra-ataque, ótima matéria, longo alcance também muito bom. Tifa todos mais Restaurar, que é a terceira matéria que eu estou upando. MP extra, comecei de novo, HP extra, vai ficar aí até o final do jogo. Barra-multi, habilidade inimiga, tempo, agora podemos usar pressa, lento, segurar a vontade, juntamente com todos. Todos mais Barreira, muito bom. Barreira, mágica Barreira, refletir, muro, que é barreira física com mágica, dura mais tempo do que usar a grande defesa. Sensor, já tem o Master também, lançar, temos moeda para lançar nos inimigos, causando danos. HP extra, Master, Leviatã, elemental, mas Leviatã. Temos imunidade à água, agora vamos precisar daqui a pouquinho. Manipular, tem o Master. E Morphar, que transforma os inimigos em itens, beleza? Na hora certa, vamos usar. Equipamentos, eu usei as armas que dobram a PES e as armaduras que dobram a PES. Rapidinho eu cheguei a upar as matérias pouco tempo e os levels também. Beleza. Falamos demais, deixa eu mostrar aqui uma batalha contra os inimigos que tem aqui. Depois podemos cair fora. Porque a gente tem que falar, tem que explicar, mostrar. Então, leva uns minutinhos mesmo. Exatamente esses inimigos aí. Eles podem ser perigosos, todos na linha de trás. Usem beta, que é a melhor opção. Depois só ataques físicos. E tem outro grupo, que são tipo os insetos verdes. Que dão mais experiências e mais APs, beleza? Mas esses inimigos aí é um deles, muito bom. Beleza? Olha só. 2100 de experiência. AP 240. Dobrando isso, vai para 480 de AP. Rapidinho você chega a upar as suas matérias. E os outros inimigos dão, se eu não me engano, 420 de APs e 2400 de experiência. Os insetos verdes que eu falei, né? Aproveitei, já nasceu uma todos, né? Beleza? Mais uma Master. E dinheiro? 3900 de Gil, cara. Isso é muita coisa. Então, é muito bom upar por aqui. Certo? Só tome cuidado com eles. E é isso aí. Já mostrei um dos inimigos que vocês podem upar. O outro. Descubram por si mesmos. Uma hora ou outra desaparecem. É bem raro eles aparecerem, mas aparecem. Os que dão mais experiência e mais APs. Beleza? Estamos indo pelo lado errado. Deixa eu me situar aqui. Ok. Aqui mesmo. Vamos pela costa. E pessoal, realmente, eu levei pouco tempo. Uma hora e meia, duas horas. Isso com os equipamentos que dobram APs. E a experiência é de boas. Aqueles inimigos ali, também, que acabamos de lutar. Que eu mostrei exclusivamente eles. Por quê? Eles vão ser bastante importantes mais tarde do jogo. Vamos transformá-los em itens. Em itens, né? Para aumentar os nossos status. Mais tarde vemos isso, né? Não é hora ainda. Poderíamos até fazer isso agora. Só que levará muito tempo. E da forma que iremos fazer mais tarde. É bem mais rápido. Beleza? Então chegamos a Vilaossos. Beleza? A Arpa Lunar está em algum lugar deste chão. Nós podemos escavar para você, se você quiser. Comece a cavar. Quero comprar alguma coisa primeiro. Braçadeira de diamante. Eu quero sete. Bracelete de runa. Eu já dei um pulinho aqui antes. Já comprei três. Por quê? Dobram APs. E são quatro slots. Então já compramos. O restante já temos o suficiente. Por enquanto. Agora começa a cavar. Além da Arpa Lunar. O que mais você quer cavar? Primeiro a Arpa Lunar. Certo. Então eu vou te emprestar alguns dos meus assistentes. Onde você quer que a gente escape? A cavar. Bom. Vamos ver aqui em cima primeiro. O que é aqui onde ela fica? Eu vou colocar o escavador aqui. Ordenar uma busca sem Gil. Porque eles meio que te orientam. Te auxiliam aonde tal tesouro deve estar. Ou a noção disso. Eu já sei onde se localizam. Mas. Vou mostrar aqui. Porque temos que fazer isso. Senão não seria um detonado. Completo e detalhado. O outro eu posso colocar aqui. Se eu quiser. E colocar outra aqui. Beleza. Três. É o bastante. Mas quatro. Só para garantir. E o tesouro pessoal. Está bem aqui. Beleza. Pronto. Pressione X para detonar a bomba. Então será feita a busca pelos tesouros. Beleza. Os assistentes do grupo de escavação. Irão calcular os tremores. E cavar para encontrar o item enterrado. O ponto de escavação. Será o campo de visão dos assistentes. Todos olham para a mesma direção. Então é ali que está o tesouro. Mova-se para o ponto de escavação. E pressione X. para selecionar onde os assistentes irão cavar. Então. Bem aqui. Beleza. Bora. Agora os assistentes irão cavar aqui. Os tesouros encontrados serão guardados na caixa de tesouros no decorrer da noite. Beleza. Vamos ver. E tem chave arpa lunar recebida. Ok. Instrumento para despertar a floresta adormecida. Sem isso não temos como ir adiante no jogo. Vamos salvar. Vamos salvar. Ok. Vamos para o próximo tesouro. Tesouro magnífico. O tesouro magnífico. Outro tesouro também fica aqui na parte de cima. Mais à direita. Eu posso colocar um escavador aqui. Eu posso colocar um escavador aqui. O outro aqui. E o outro aqui. E o outro aqui. É meio que aleatório também. Beleza. Acho que três já está bom. Se eu não me engano o tesouro está por aqui. Podem colocar um quarto bem no canto ali se quiserem. Mais à direita. Inferior à direita ali. Tá bom. Ok. Pronto. 10x. Explosão. Ok. Olhou para baixo. Como eu disse. Enfim. Recebido. Vamos dar uma olhada. Arma de longo alcance. Para o Vincent. Beleza. Vamos para o próximo tesouro. Tesouro magnífico. Esse fica aqui. Logo abaixo. Onde eles olharam. Da última vez que colocamos. Esses caras. Esses assistentes. Escavadores. Ok. Que por vezes me dão um palpite errado. Fazer o que? Como já tenho. Já sei onde está. Então. Isso aqui é só um procedimento comum. Coloca outro aqui. Pode ser. Quiserem colocar o quarto aqui. Mas não tem necessidade. É aqui. Parece um X. O chão. Por aqui. Se não me engano. Opa. Olharam para o lugar certo dessa vez. Lambaz. Lambaz recebido. Uma arma para o Cid. Ok. Exatamente isso. É. E tem éter. E tem éter. Outras coisas aleatórias aqui. Mas não nos interessa. Deixa eu me equipar aqui. Não. Cadê? Cadê? Acabamos de comprar. Diamante. Isso. Beleza. Braçadeira de diamante. Braçadeira de diamante. Ótimo. Nos deu um slot a mais. Eu posso colocar aqui. Outro sumo. Deixa eu ver. Eu vou colocar Titã. E aqui o Ramu. Ou coloquem outra matéria que queiram. Mas tá bom. O único ruim de colocar 2 a 3 sumos por personagem. O que faz uma diferença no HP. Aumenta mais o MP. Você ganha magia. Ganha defesa mágica. E por aí vai. Depende do sumo. Certo? Ok. Fez muita diferença não. No HP. Mas estamos ótimos. O HP tá altíssimo. Com a matéria HP extra. Em nível Master. Beleza. Deixa eu ver. Só vai mais uma vez aqui fora. Vamos. Podemos continuar. O importante aqui é a Luna Harpa. Aqui não tem nada. E vamos entrar então na Floresta Adormecida. Aqui tem uma matéria sumo. Que fica se movimentando. A Floresta Adormecida despertou. E temos que pegá-la rapidamente. Ela aparece mais ou menos por aqui. Olha só. Já sumiu de vista. Ok. Matéria com jato é recebida. Uma matéria muito boa. Deixa eu ver. Qual eu coloco. Ela tem vários elementos com ela. Raio, fogo, gelo, terra. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu colocar ela no... Vou colocar por enquanto na Tifa. Com jato. Muito bom. Deu uma diferença ali no HP, né? Mas aumentou meu MP. Tá tranquilo. Bora. Aqui tem os inimigos que dão... Habilidade inimiga Pena de Morte. Caso não tenha aprendido aí. Anel de água. Beleza. Depois equipamos. É aquele gordinho espiúdo ali, ó. Que é a criatura gordinha espiúda. Mas já temos, então. Vamos dispensá-los. Beleza. Beleza. Elemental Level Up. Ah, sim. Deixa eu mudar aqui. Eu tinha virado Master com a Todos. Deixa eu colocar outra. Porque... Nós vamos vender. Nós vamos vender algumas delas mais tarde. E é muito caro, viu? 1.400.000 Gil. Cada matéria Master. Todos. Muito bom. É... Certo. Nós podemos agora prosseguir. Olha lá a cidade do Cetra. Dos Cetras. Pessoal, estamos na cidade dos Cetras. E estamos também perto de um acontecimento muito triste. Aqui em Final Fantasy VII. Se não for o mais triste da franquia. Iremos nos despedir. Que é uma personagem muito querida. A personagem que eu amo muito pela sua história e tudo mais. A gente aprende a gostar. A gente pega afeto. Infelizmente, vamos perdê-la. Bracelete Aurora. Depois equiparemos isso. Então, pessoal. É muito triste. Porque... Apesar de todas as situações tristes de Final Fantasy VI. Que é o meu preferido. Em toda franquia. Mas... Essa do Final Fantasy VII. Essa situação que o jogo nos faz passar. É a mais... É... Poxa. É a mais... Tensa que tem. Uma personagem que eu não tiraria do grupo pra nada. Só que o jogo nos força a isso. Então... Uma situação meio que... Foda, né? Pra quem se envolve com o jogo. Pra quem gosta. Entra mesmo no jogo. Entra na história. Entende a história do jogo. Pessoa que é fã. Que é... Que gosta. Sabe? Pega a mão pelos personagens. Então... Isso é normal, né? Da gente sentir assim. Eu posso jogar esse jogo um milhão de vezes. Mas toda vez que chega nessa parte aqui... É... Dá um sentimento ruim. Sair de tristeza. Ah... É chato isso. Ei! Tem uma cama. Devemos descansar aqui. Sim. E aqui também tem uma habilidade inimiga. Ela vai aparecer logo ali no cantinho. Então, pessoal. É... Quem gosta de Final Fantasy VII. Quem joga esse jogo. Entende realmente. Sabe do que eu estou falando. Eu sinto que... Claude, o que é? Ares está aqui. E Serfirit também. O que? Serfirit? Mas como você sabe... Não é uma desculpa. Eu sinto na minha alma. Então, é melhor levantar esses traseiros, seus preguiçosos. Certo. Vamos rápido encontrar eles. Aqui, ó. Matéria, habilidade inimiga. Mais uma. Terceira. Depois iremos aprender ali a pena de morte com ela, né? Não tem necessidade de voltar lá. Agora... Vamos seguir... Vamos seguir... A voz da Íris, vindo daqui... Agora, podemos ir pelo meio. Vamos seguir... Temos uma matéria aqui. Cometa. Muito boa matéria. Depois... Vejamos isso. Vamos entrar aqui no meio. Agora sim, podemos entrar na Lifestream. Muito bonito, né? Pena que... Não vai ser uma visita fácil. Opa! Pessoal, eu vou me equipar aqui. Já volto. Pronto. Em matérias, eu mudei e equipei Elemental mais Titã, que é a fraqueza desse chefe que iremos enfrentar. Absorver MP com Golpe Mortal, que também vai adquirir o efeito da matéria Sumo. HP Extra, Roubar, Habilidade Inimiga, Cobertura, Sorte Extra, Longo Alcance. Eu tirei a matéria Contra-Ataque, para que o Cloud não mate por acidente esse chefe. Destruir. Porque, por vezes, o chefe usa de refletir e com Dissipar tiramos isso dele. Em Tifa, eu equipei Efeito Adicional mais Tempo, porque vamos causar lentidão nele. MP Extra no Master, HP Extra, Barramute, Cujata, Sensor, Habilidade Inimiga, Restaurar mais Todos. Todos, Barreira, vamos usar de Muro, Sensor, Lançar, HP Extra, Cometa, Leviatã mais Elemental, porque vamos absorver seus ataques de água, manipular e habilidade inimiga, porque vamos aprender Aqualang com ele também. Em Equipamentos, Talismã para ajudar na defesa mágica de Cloud, Anel de Água para absorver ataques de água e Talismã no Barret. De resto, está tudo certo, todos devidamente equipados. E coloquei Tifa e Barret na linha de frente, só Cloud na linha de trás, por ter a matéria longo alcance. Então, podemos ir, encontrar com o Ares. E ela está logo ali, Ares. Cloud quer ir sozinho. E novamente, Cloud tem aqueles acessos de personalidades influenciados por Sephiroth. E novamente, ele tenta fazer uma coisa horrível. Cloud, pare! Argue, o que você está me forçando a fazer? E a Ares com toda a sua doçura. Ainda sorri inocentemente para Cloud, enquanto o Serfiro te aparece por trás. Ele enfia sua espada sem nenhuma cerimônia. E faz essa cara de cínico. E não tem como a gente não se emocionar ao ver essa cena. Da Ares, caído ao chão, causado pelo ferimento da espada de Sephiroth. Ares! Não pode ser verdade. Não se preocupe. Logo a garota será parte da energia do planeta. E tudo isso seguirá para o norte. A terra prometida espera por mim além dos campos nevados. E lá me tornarei um novo ser, unindo-me ao planeta. Assim como essa garota. Calha a boca! O síncrono da natureza é esse. Seu plano estúpido não significa nada. Ele se foi. Ela não irá mais falar. Não irá sorrir. Chorar. Ou ficar zangada. Enquanto a nós, o que nós poderíamos fazer? O que eu faço com esse sofrimento? Meus dedos estão tremendo. Minha boca está seca. Meus olhos estão queimando. O que você está dizendo? Você está tentando me dizer que agora você também tem sentimentos? É claro. O que você pensa que eu sou? Pare de agir como se você estivesse sofrendo. Também não precisa agir como se estivesse furioso. Por que, Cláudio? Você é... E mais uma vez, vamos batalhar contra Genova. Usar grande defesa. Usar um sensor. Usar um sensor. 10.000 de HP. Fraco contra Terra. Vamos esperar que ela use Aqualang. Para depois agir. Vamos apenas nos defender. Vamos. Usar. Usar. Tchau. . 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 Novamente. Usar a Muro mais uma vez. Pronto. MP de Genova, vida esgotado. Podemos acabar com ela agora. Vou deixar ela lenta com a Tifa. Usar um golpe mortal. Se acertar, é 5 mil de dano. Isso. Mais uma grande defesa. Depois que você esgota o MP dela, ela fica totalmente inútil na batalha. Ainda mais que deixamos ela lenta. Então, deixa eu ver se acertar mais um golpe mortal. Ela já era. Acabou. Simples assim. Só não matei ela antes, logo de cara. Porque eu queria aprender a Kualang. Leviathan, level up. E dropamos Bracelete Mágico. E tínhamos várias opções. Tínhamos Beta. Tínhamos Barra Mute. Tínhamos Kujata. Tínhamos todo um leque de ataques para acabar com ela. Enfim. Por que você é uma marionete? Eu sou uma marionete? Poxa, eles poderiam pelo menos deixar ela bem ferida. E tipo, uma side quest que nós poderíamos curar ela de alguma forma, né? Seria menos triste. E isso, pessoal, é um marco em toda franquia de Final Fantasy. Não tem um fã que não se sente triste com essa cena. não tem como a gente se envolver a gente se emocionar porque é uma personagem muito querida importante se tivesse um jeito de revivê-la mas o jogo não nos deu essa opção. Temos que aceitar a morte de eles e seguir com a jornada seguir em frente ao menos ela vai ter descanso. todos vocês escutem eu sou Claude ex-soldier nascido em Nibel Wain eu vim para acertar as contas com o Ser Firoth o que está havendo? eu vim aqui por vontade própria eu pelo menos eu acho no entanto para dizer a verdade estou com medo de mim mesmo. Tem uma parte de mim que eu não entendo essa parte que me fez entregar a matéria negra para ser Firoth. se vocês não tiverem tivessem me impedido eles poderia ter ter algo dentro de mim uma pessoa que realmente não sou eu por isso eu devia sair desta jornada antes que eu faça alguma coisa terrível mas eu estou indo ele destruiu minha cidade natal há 5 anos atrás matou a eles e agora está tentando destruir o planeta eu nunca perdoarei Ser Firoth eu devo continuar quero pedir um favor vocês vocês virão comigo para me impedir caso eu tente fazer alguma coisa horrível eu não sei cara eu não sei como eles iriam tentar salvar o planeta do meteoro eu acho que agora nunca saberemos mas ainda temos uma chance devemos pegar a matéria negra antes que Ser Firoth a use vamos fim da primeira parte do jogo é pessoal em memória da Eris eu vou ficando por aqui obrigado por assistirem até o próximo vídeo valeu falou e fui amém amém mas amém amém